Não, não faz isso não. Sobe, eita, porra. Sobe, família. Maluco? Hoje estamos aqui com um quadro inovador. Perguntas e respostas. E desafio. Ai, que delícia. Primeira pergunta. Você come a coxinha pela cabeça ou pela bundinha? Pela bundinha, né, caralho? É mais gostoso, né, porra? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que é a galinha. Aí depois o galo tomou coragem, chegou na galinha, os dois ficaram. Aí sim veio o ovo. Qual foi o jogo que você mais jogou? O teu rabo. Era foda esse jogo, mano. Na moral, o teu rabo é foda, porra. Tu é retardado? Não. Tô de boas, cara. Tô tranquilo, normal. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mano, meu lacamijo. Maconha. Mano, essa parada aqui é da cobra do mundo, velho. Sabia não? Eu já fiz essa pergunta. Sei lá, porra. Tá com o zime? Passa pasta de dente na cara. Ok. Você pega a pasta, põe na mão, ó. Ó, velho, vai dar uma merda essa, caralho, mano. Nem pediu o cabelo. Ah lá, já caiu uma porra branca aqui no cabelo, ó. Caralho, tá mó chave, né? Não, já começou a arder, velho, essa porra. Então, meninas, você vai passando assim pela pele. Vai ficar muito refrescante sua pele. Aí vai ficar bem tatada. Eu já tô lá climejando. Mano, vou tentar ficar pelo menos um minuto com essa porra aqui na cara. Nossa senhora, eu fiz um... Agir pra caralho, velho. Eu tenho que fazer tambineio rápido aqui. Nossa senhora, eu tenho que fazer tambineio rápido. Nossa senhora, fiz o tambineio. Passa aqui também, ó. Pra deixar a pele gostosa. Tardinho pra caralho, velho. Nossa senhora, parece que eu fumei marconha pra caralho. Meu irmão, tá ardendo. Pera aí. Tá ardendo pra caralho. Não sei quanto tempo passou porque eu não tô com o celular aqui não, tá ligado? O celular que eu tô gravando. Mano, eu tô frenético. Eu tô... Ah, caralho. Filha da puta. Eu vou tentar ficar o máximo aqui, velho. O foda é que tem uma janela aqui na minha frente aqui, tá ligado? Tá vindo um vento, filha da puta. Olha isso, velho. Na moral, meu olho tá vermelho pra caralho. Tem um negócio aqui. Meu olho tá vermelho pra caralho, velho. Eu achei que ia ser de boa fazer essa porra, velho. Mano, foda-se. Já deu um minuto. Meu irmão, eu tô fudido, velho. Como que eu vou tirar essa bosta aqui na cara, mano? Não sai. Fica mais quente quando joga água, filha da puta. Eu não tô vendo nada, velho. Que bosta o desafio, velho. Puta que pariu, mano. Eu fudido legal. Próxima pergunta. Um medo. A minha cara, mano. Já viu essa bosta aqui? Olha isso. Que desafio é você cheirar a pimenta? Mano, a pimenta que eu tenho aqui em casa, velho. Ai, caralho. Eu vou me fuder legal. Vai, sai daí, filha da puta. Eita, caralho. Pô, tá vendo aqui, cuzão? Um, dois, três, hein? O nariz tá todo ardendo, velho. Puta que pariu. Essa pergunta aqui veio do Facebook. Se você viajar no tempo onde seu avô conhece sua avó, você sem querer mata seu avô. Você terá nascido? Não. Se você realmente matou seu avô, como você nasceu do seu pai se ele não tinha nascido ainda? Se eu matei meu avô e meu pai não tinha nascido ainda, eu praticamente paro de existir naquele momento. Porque se meu pai não nasceu, que é meu pai, tá ligado? Meu pai. Então eu me apaguei da linha de existência, tá ligado? Caralho. Então eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço do gordo. Até mais. Fui. Tchau.